Olá, bem-vindos à trocação. Eu sou a Karen Bryant. Eu sou a Evelyn Rodrigues e mais um trocação, trocação número 20, Karen. 20! Parabéns! Parabéns! A semana passada foi uma semana muito louça, a semana do May-Mac, Mayweather contra McGregor. Estou ainda cansada e você também. Olha essa cara aqui de sono. O que pensa sobre a luta? Antes da luta, a gente disse que deve ser a luta mais pior do mundo. Todo o tempo, os fãs do boxeiro disseram que o Conor McGregor não sabe como agir no boxeiro, no ringo do boxeiro. E depois, o que pensa? Olha, Karen, eu acho que o Conor surpreendeu muita gente, né? Primeiro, é obviamente, muita gente criticou a gente, mano, já deve falar, porque a gente só deu uma matéria falando que o Conor conseguiu acertar mais golpes no Mayweather do que a maioria de alguns adversários. Como, por exemplo, o Manny Pacquiao, entendeu? Ou o Coto. Mas, enfim, a gente estava falando apenas das estatísticas, né? Não estava falando de contundência, nem, por exemplo, de... Eu acho que teve um dos adversários que a gente mencionou, o Mosley, que tinha dado, inclusive, um knockdown. Quase um knockdown no Mayweather na primeira luta. Enfim, a gente não estava falando disso. Só de números, né? Que é impressionante. Tudo bem, podem não ter sido tão contundentes os golpes, mas ele acertou 111 golpes. Então, assim, eu acho que ele surpreendeu, primeiro, por durar 10 rounds, mas a gente também tem que entender que eu acho que o Floyd quis levar a luta por mais tempo, né? Quanto maior a luta durasse, quanto mais a luta durasse, pro Floyd também era interessante. Porque, afinal de contas, eles venderam milhares e milhares, milhões de ingressos, na verdade, né? Sei lá, quantos milhões de pay-per-views e o interessante pra eles é que a luta não acabasse em 30 segundos, né? Então, eu acho que teve tudo isso. Além do que, o Floyd costuma lutar assim e sempre lutou assim. Ele sempre perdeu os primeiros rounds e se ajustou depois dos rounds seguintes e aí ele deu uma aula de boxe, né, Karen? Sim. Um dos primeiros rounds foi muito bem para o Conor. Normalmente, ele ganhou um, dois, dois e três. Mas eu tenho o cartão dos juízes e não concordo. Foi um juiz que disse que Floyd ganhou dois e depois. Dois e depois. E eu sou... Dois juízes deram, eu acho, né? Um round só para o Conor. Um round, sim. As três juízes deram um ao Conor e depois. Então, dois juízes disseram que o Conor venceu um segundo e terceiro. Não, um. Dizem que segundo e terceiro. Todos. Para o Floyd. Não concordo porque se... Ok. Acho que Floyd estava pensando, quero fazer a luta mais tarde. Quero fazer a luta nos sete, oito, nove, dez. E nos primeiros rounds, ele estava... Ele não estava muito... Ele não tinha muita ação. Sim? E estava jogando defensa. 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 E estava esperando para os rounds mais tarde. Eu também concordo. Até porque o Floyd chegou a dizer em várias entrevistas que ele nunca tem um plano, uma estratégia para a luta. Ele sempre entra, ele treina tudo. Ele meio que estuda um pouco o adversário. Mas, assim, ele costuma entrar, sentir os golpes, descobrir mais ou menos qual é a potência do golpe do adversário e tal. E aí ele vai ajustando o jogo dele para poder, assim, na verdade, impor o jogo dele para o adversário. E foi o que ele fez, né, a partir do quarto round, não tem nem o que discutir, assim, só deu Floyd. E aí, quando chegou no finalzinho do round nove, eu lembro que eu olhei para a Anaísa, eu falei, cara, vai ser nocauteado, não tem como, sabe? E aí, chegou no décimo round, o juiz realmente parou. Eu achei que o juiz até poderia ter aberto contagem, viu, Karen? Porque, geralmente, né, conta até dez, ativa, abre contagem, dá uma segunda chance. Mas, realmente, por ser uma luta de um cara com quarenta e nove lutas profissionais, quarenta e nove vitórias contra um amador, né, porque o fono nem amador foi, foi a primeira luta profissional, não tinha muito como deixar o cara apanhar muito mais que aquilo, né? Sim, e é difícil, porque antes da luta, o Conor disse que vou ganhar por KO entre os primeiros, quartos rounds. E sabemos que ele estava tentando, tentando, mas quando está tentando, está cansado, cansado, cansado. E depois dos primeiros quartos, ele está muito cansado, muito cansado. E, com certeza, ele estava tentando clinch todo o tempo depois, porque ele está cansado demais. E ele não pode, pode fazer a luta mais bem dos primeiros rounds. Eu acho que os lutadores de MMA também não entendem o quão longa é uma luta de boxe, entendeu? São rounds de 3 minutos, mas tem super pouco tempo pro cara se recuperar, e ele tá usando muito mais a força, a parte de cima, não tem aquela coisa de você botar pro chão e descansar um pouco, tentar, entendeu? Trabalhar no grappling. E o próprio Conor disse na coletiva de imprensa pós-luta que ele tava treinando 6 rounds com os farrens vindo pra cima e botando pressão, e depois 6 rounds trabalhando nas cordas. E o faz depois pressão, a luta toda, a partir do quarto round, ele já tava cansado, né, por conta da força que ele usou nos primeiros, não tinha muito, né, o que fazer, assim, ele não sabia muito como reagir também ao Floyd a partir do quarto round, então eu acho que também foi um erro de preparação do Conor esse fato dele não ter realmente feito 12 rounds com aquela pressão que o box exige, entendeu? A gente sabia que o Floyd não ia arriscar o legado dele, imagina se ele perde uma luta, se ele ia tentar, se ele ia arriscar perder uma luta pra um novato de MMA, entendeu? A história da carreira queria manchar o boxe, né, não tinha muito o que falar, assim, então eu acho que faltou um pouco dessa, dessa, desse, foi um erro de estratégia, eu acho, que do Conor também, essa coisa dele não ter treinado 12 rounds na pressão. Agora, Carrie, depois dessa luta, depois de ver o que o Conor fez lá dentro, quem você acha que tá falando a verdade na história do Conor com o Malinade? Oh! Conor com o Malinade, porque Conor disse que foi um 11 e 12, quando ele, quando o Paul e o Malinade estavam no chão, mas depois da luta contra o Floyd, que terminou, no round de 10, não sei, não sei, não sei. Você concorda com o TKO? Porque a gente pensa que foi um pode, Amina, um pouco cedo. Um pouco cedo ou não? Concorda? Eu concordo, eu acho que o árbitro podia ter aberto vantagem, a contagem que eu falo, mas, ao mesmo tempo, ele tava visivelmente cansado, ele tava só se defendendo, aguardando, tava baixa. Right. Você conseguia ver que ele não tava conseguindo nem respirar direito, então, por que o árbitro ia deixar, sabe? Eu acho que ele também tá pensando ali na segurança do atleta, entendeu? A primeira luta profissional, se fosse, na verdade, uma luta, se fosse Mayweather e Pacquiao, por exemplo, eu acredito que abriria a contagem ali e seria diferente. Até porque o árbitro relevou uma série de golpes na parte de trás da cabeça, né? Ficava pro Floyd, ficava dando as costas, eu acho. Porra! Sim, eu acho que foi um pouco cedo, mas não foi melhorar, right? Não ia melhorar. sim, eu sei que Conor depois foi um pouco triste porque ele disse que queria fazer uma luta inteira, que queria, 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 dame os seis minutos mais, dame os mais, é difícil, porque não foi, não foi, não vai melhorar depois da... Ele apoiou muito mais, que ele estava ficando chato, né, de ver o cara apoiando, então, eu acho que o juiz foi certo, ele, na verdade, tentou, né, cuidar do atleta, né, ele pensou no atleta, na saúde do atleta, enfim, tá na posição ali de fazer isso, mas foi uma luta que, olha, vou te dizer, muitos turistas do boxe, né, o pessoal do boxe reclamou, falou que o Conor não soube lutar, que ele entrou desparado, que ele entrou sem card, etc. Vamos combinar que as lutas anteriores, que as sete lutas que aconteceram antes da luta do Mayweather contra o McGregor foram nada animadoras, né, você não teve uma luta ali que pode dizer, nossa, essa luta, na minha opinião, deixou as pessoas vidradas na televisão, muita gente, foram cem milhões de pay-per-view pirata, sim, piratearam a luta mais do que tudo, muita, todo mundo conseguiu o objetivo, acho que todo mundo parou pra ver, sim, acho que o MMA só tem a ganhar agora, depois dessa, porque tudo bem, gente, o Conor aceitou estar nas regras do boxe, lutou aceitar nas regras do boxe contra um dos melhores boxeadores da atualidade, então assim, o que você vai falar, gente, era esperado que o Mayweather fizesse o que ele fez, mas eu acho que o Conor também entrou lá, brigou de igual pra igual, assim, mostrou o que ele tinha pra mostrar e não fez feio, né, Carrie? Sim, sim, o Conor perdeu a luta, mas, normalmente, ele está ainda um ganhador, ganhador, ele está, sim, é bem para os esportes, os dois esportes, boxing e MMA também, porque, como você disse, há mais olhos nos esportes, não foi a pior luta do mundo, não foi a pior luta do todo o tempo, pode ser a mais técnica, mas todo mundo, até porque, até aquela coisa do Floyd perder o primeiro round pro Conor, nossa, todo mundo já falou, nossa, o cara está perdendo, como assim? Eu recebi mensagem de gente que, acho que nunca na vida viu uma luta de MMA, sabe? Tipo, vem perguntando, você está nessa luta, você está, então, assim, acho que muita gente assistiu também, sem nem saber, sabe? Minha mãe estava assistindo, minha mãe não assiste luta. Sim, os homens, ao lado do meio, enquanto a luta, eles não sabiam muito sobre a MMA, e eles dizem que, o Conor quer uma luta no chão, ele está tentando um braço, e eu, depois de muito tempo, depois de muito tempo, finalmente eu disse, na actualidade, Conor não gosta da luta no chão muito, ele gosta muito do trocação e cale a boca. Não, não disse cale a boca, mas na actualidade, ele não quer na luta no chão. Fora que, assim, para a gente, que estava ali acompanhando, alguns repórteres de boxe a semana inteira, tinham uma vontade de falar, fica quieto, não faz isso aí. Tenho que saber que os brasileiros pensam sobre o Conor, porque, depois da luta, José Aldo, no Twitter, sorrindo, e chorando, sim, eu sei que os brasileiros provavelmente não gostam muito do Conor, o que pensam? Eu acho que eles gostam sim, Karen, é uma coisa assim, ele acabou conquistando os brasileiros, ainda mais depois dessa luta, de aceitar, enfrentar o maior boxeador da atualidade, de igual para igual no ringue, não é todo mundo que tem essa coragem para fazer isso. E eu acho que ele acabou ganhando os brasileiros nisso, você vê nos comentários das notícias, muita gente, na verdade, apoiando o Conor. E ele conversou com a gente, inclusive, nos bastidores da luta, e ele falou, eu amo o Brasil, sabe? Sim, sim. Os brasileiros não gostam de mim muito, mas olha, eu acho que eles vão estar torcendo para mim dessa vez, porque eu estou representando o MMA e tal, mas eu acho que o pessoal entendeu um pouco o que é aquela questão de vender a luta, de promover a luta, um pouco com o que aconteceu com o Sonnen no passado, na época em que ele enfrentou o Anderson Silva, que o pessoal odiava, e depois começou a gostar, na época do TUF contra o Wanderlei, se o Rolson virou o favorito dos brasileiros. Enfim, eu acho que as pessoas estão começando a respeitar o Conor por tudo que ele conquistou no esporte, entendeu? Porque tem aquela coisa, ele fala muito, mas ele geralmente faz o que ele fala, né? Com certeza o Conor gosta do Brasil, porque ele lembra quando ele estava na fila, falando com nossa amiga Ana Risse, ele disse, oh, Ana, me lembro, me lembro. Ele jogou com poeira, a Ana levou ele para jogar capoeira no Brasil, no Rio de Janeiro, numa roda de capoeira, e ele recebeu o apelido de pijama. E aí, toda vez que ele via a Ana, depois, nos bastidores de alguma luta, ele falava, cadê o meu CD de capoeira? Ele ficava cobrando, entendeu? Até um dia que a gente foi lá e entregou o CD para ele. Então, assim, ele realmente tem essa relação de amor e ódio com o Brasil, enfrentou vários brasileiros, na verdade, a rivalidade com os brasileiros é uma coisa que existe na carreira dele há muito tempo, mas eu acho também que independente da reação do José Aldo e até do Rafael dos Anjos que acabou desafiando, todo mundo agora quer enfrentar o Conor, né? Sim. Homem do dinheiro, o cara que vai fazer eles ganharem mais dinheiro. Então, assim, é mal que eles vão na rede social para poder fazer esse desafio, até por conta... Agora, vamos falar sério, Karen, você acha que o Conor volta a lutar depois de faturar esses 100 milhões de dólares? Sim, espero que ele volte, porque gosto de ver quando ele está lutando e ele ainda é o campeão do UFC e acho que ele deve defender o Central e os lutadores como o RDA dos Anjos dizem que querem uma luta. Tony Ferguson e Kevin Lee vão lutar pelo título interino, mas Dana disse que pode ser Khabib para o desafio próximo para o Conor na Rússia, porque deve ser uma luta mais grande do vencedor do Tony e Kevin. Não gosto, porque gosto muito do Khabib. Onde fica? Onde fica, Khabib? Piadinha do Ferguson, né? O Where's Waldo? Não é Waldo. O Where's Waldo? Gente. E Khabib não sempre bataram peso. Eu sou Tony, sempre. Kevin Lee, acho que ele bate peso. E o Khabib acabou chegando no momento, né, Karen? Kevin Lee contra... Kevin Lee, eu sei, é difícil, porque deveria ser Tony Ferguson contra Khabib, no Mark Merov. penso, mas espero que Conor volte ao MMA, porque a gente quer ver ele no ringue do boxing contra alguém, eu sei... Não, não, não. Penso que os fãs do boxing foram surpreendidos por Irland, dos fãs do Irland, porque ele sempre está cantando, gritando, provocando, e acho que os americanos que gostam de Floyd foi... O que está acontecendo? É o Floyd, Karen, a gente conversou com o pessoal do camp do Floyd, disseram que o Floyd estava muito incomodado a semana inteira, porque, assim, durante toda a World Tour, durante toda a turnê mundial que eles fizeram, o Conor levou mais público e o Floyd ficou em minoria. Mas aqui é a casa do Floyd, o Floyd mora aqui, o Floyd foi campeão, tinha o pôster dele na MGM por sei lá quantos anos, era a casa do Floyd, como é que a Irlanda, um país desse tamaniquinho, invadiu Las Vegas e transformou Las Vegas em Dublin, entendeu? Ele estava bastante incomodado na pesagem, inclusive, com a torcida vaiando o Floyd e torcendo para o Conor, mas o que foi legal na luta é que os irlandeses começaram vaiando o Floyd e acabaram aplaudindo, né? Sim, sim. Muito no final da luta. Depois da pesagem, Wade e eu estavam, you know, trabalhando nosso vídeo e Floyd estava fazendo entrevistas entrevistas lá, ainda dentro da arena e Wade e eu estavam trabalhando e toda a gente do Ireland estávamos cercados por Irlandes e eles estavam gritando, cantando, provocando o Floyd. eles estavam lá. Oh, 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 oh. acho que go like this com meu telefono ao vivo a Facebook. I was just like, oh, não estou participando, mas estou gravando, gravando. Foi muito divertimento. Eles estão muito, muito felizes e não estão com raiva. Foi feliz, mas foi interessante dentro do mob dos afasta o Conor. Eu vi as seguranças do Floyd tentando ver o que fazer, porque era muito o Irlandês, não tinha muito o que fazer. E depois no final, pelo menos quando o Floyd nocauteou o Conor, quando a luta parou, eles aplaudiram o Floyd. Foi bonito o fair play. Sim, sim, sim. E na coletiva depois da luta, Floyd, eu pergunto, Floyd, vocês disseram muitas coisas mal antes da luta. E ele disse, eu quero que vocês conversando sobre depois da luta, porque acho que vocês têm respeito para o mesmo ser. Ele disse sim. E também temos muito dinheiro agora. Não pode não pode dizer que não me goste dele. Não. E assim, é como ele disse no começo da semana, para essa luta não os perdedores. Todo mundo está ganhando. Agora tenho que tenho que folgar? Não. Necessita precisamos dias de folga agora. Uma semana. De férias. De férias. De férias. Não temos uma UFC semana que vemos o Rotterdam. o Rotterdam, sim. Oh, está no Fight Pass. E lembro que você sabe que há uma classe ação judicial contra Showtime, porque quando a gente comprou o Pay Per View no app do Showtime, foram muitos problemas. e agora eles estão usando advogados dizendo que vocês devem pagar porque seu app não funciona. Sim. vai ver que é por isso que tinha 100 milhões de pessoas assistindo de forma pirata, né, Gary? sim. E foi a primeira vez que o Showtime estava usando a nova app. A primeira vez que vocês vão tentar quando Mayweather está lutando McGregor. Com certeza. Fora que o UFC também disse que... Você viu que a luta atrasou, né? Eles atrasaram a luta porque os servidores estavam com problema e as pessoas não estavam conseguindo. Estava todo mundo comprando o pay-per-view de última hora e eles não estavam conseguindo normalizar o serviço. Enfim, chegou a cair o sinal algumas vezes, mas aí eles tiveram que esperar ali para normalizar. Então, isso foi impressionante também. E eu também fiquei impressionada que a arena estava vazia até a penúltima luta, gente. Aí, um intervalo ali que eles deram é louco. É real isso. Sim. Bem, eles têm que beber, beber. Porque eu vi que uma homem disse que quando a luta contra Mayweather e McGregor começou, eles vão parar vender cerveza. É, eles pararam de vender cerveza. Beber agora, beber agora! Foi bem assim, viu Karen? Foi bem assim. Oh, eu precisava uma cerveza entre os dois ou três rounds primeiros, porque estava, não sei, a palavra foi shaking. Foi muito nervosa e está sozinha na empresa do Médio. Quero conversar com alguém. Eu disse que o meu lado direito foi, não sabia muito sobre ele. Ele não não sabia estar falando com meu próprio céu. Dizendo oh my god, oh my god, oh my god. Não, a gente também, eu estava do lado da Ana, do pessoal da Globo e a gente estava, na verdade, nervosa. Eu estava nervosa e olha só, eu estava falando isso para a Ana, eu falei, eu nunca fiquei tão nervosa e eu não sei por que eu estava nervosa, sabe? Mas acho que foi aquela coisa da tensão e foi uma luta que realmente prendeu a atenção das pessoas, entendeu? As pessoas queriam ver o que aconteceu. Então, eu acho que nesse aspecto, eles fizeram tudo direitinho, viu Karen? Venderam bem a luta, o Conor vendeu bem a pose dele ali, mas ele precisa treinar um pouco mais da próxima vez que ele resolveu subir no ringue, viu? Sim, sim, sim. Foi uma semana muito, muito, muito louca, mas você e eu vai lembrar por todo o tempo. Foi histórica, né Karen? Vamos lembrar, vamos lembrar. pra ver dois cinturões do UFC dentro de um ringue de boxe. Sim, sim, sim. Certo. Foi muito real. Sim, sim, sim. Então, a próxima luta para você, para o UFC, não vai ao Rotterdam. Então, mas vou pro Canadá, tô indo pra Edmonton pra acompanhar Amanda na defesa de cinturão contra a Valete Jochevchenko. Sim, já falei com a Amanda? Sim, já falei com ela essa semana, ela tava por aqui, o Ace também tava lá, né? A gente conversou com ela, ela tá bem confiante, explicou lá um pouco da situação, do que aconteceu no dia da luta, voltou a falar, mas disse que já tá superado, que tá 100%, que vai antes pro Canadá pra poder se adaptar ao clima, e que dessa vez não vai ter isso, que ela vai entrar e vai fazer o que ela tem que fazer e vai defender o cinturão bem. Então, assim, a Valentina continua falando bastante, buscando, fazendo ali o papelzinho dela, né? Sim. Isso aí vai ser bem interessante, viu? Sim, sim, sim. Deve ser uma boa luta, entre as duas. Acho que a Amanda vai ganhar porque ela é muito mais forte. Ela tá mais experiente também agora, eu acho. Sim, sim, sim. Eu acho que ela tá mais experiente, ela, sabe, passou por algumas coisas, teve que entender. Uma coisa que foi interessante é que perguntaram pra ela com relação aos casos de doping na American Top Team, né? Porque tiveram vários lutadores de lá que acabaram sendo, caindo no doping, e ela disse que tudo que ela toma, ela passa por causa da antes, que ela não toma um remédio pra dor de cabeça, nada, sem conversar com o Jeff Nubitsky, disse que tá muito segura. Eu achei ela bastante segura, e assim, eu acho que ela é maior, ela é bem maior que a Valentina, né? Então, também tem isso, assim. Eu acho que na hora, ali nos primeiros rounds, a força dela vai imperar. Vamos ver. E também a Valentina é menos grande. Ela não é uma mulher muito grande para a classe. Ela era peso mosca, ela era peso mosca antes, né? Sim, sim, sim. Vamos lutar com a Joana e a Andrzejczyk? Sim. Vamos lá, tá? Sim, sim. Ah, Tough 26, 26, começou essa semana, e tenho Tough Talk depois da passagem, também. ontem à noite, eu vi o primeiro episódio, foi bem, foi bem. Foi bem? Sim. As meninas são boas, né? Eu cheguei a participar da seletiva, tinha muita menina bacana ali. Vai ser, acho que vão dar trabalho nas outras meninas. E algumas nomes que conhecemos, e algumas lutadoras novas. É interessante, deve ser bem. Eddie Alvarez, e Justin Gaethje. Como os técnicos, eu quero dizer, não sei. Não sei, não sei. Você realmente gosta, e como vai sair a nova campeã, peso mosca, também desse tipo, né? Eu acho que vai ser bem bacana de assistir. Sim, sim, sim. Ok, Obrigada, Evie. Ai, 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 ai. Ainda cansada. Obrigada, Karen. Onde fica nas redes sociais? arroba, vevrodrigues, no Twitter e também no Instagram. E eu sou Karen Bryant no Twitter, YouTube, temos MMA Heat também, no Facebook, Twitter, YouTube, vai ser trocação no Twitter e no Facebook. Ok, Atila, hoje é o dia final do férias da minha filha. Amanhã vai voltar à escola. Ai meu Deus, aproveitar então e Karen. Sim, sim, é o último dia com o meu coração. A mini-me, a mini-me da Karen. A gente volta depois com um novo trocação. Quem quiser dar sugestões para a gente de tema também, deixa aí nos comentários. Sim, sim, sim. Obrigada e até logo. Até logo, Karen. Fala galera, eu sou Amanda Nunes e também estou ligada no trocação.